É verdade. Então, gente, olha, Virginia, mais uma vez, você tem mais alguma pergunta, gente? Olha, quem mandou a pergunta aqui pela caixinha de perguntas não quis identificar, eu já respondi. Eu acho que a maioria das respostas aqui das perguntas eu respondi também. Então, ficou minha filha, perdeu o contato com ela e ficou desesperada. Minha tia. Ela se desesperou. E começam a usar os macacos voadores. Elas correm atrás, né? Para o narcisista não tem pior coisa que o desprezo. Eles não suportam o desprezo. Ficam correndo atrás das pessoas. Porque remete também o desprezo à falta que eles tiveram lá atrás, né? Dói muito. Infelizmente, por eu falar de um tema tabu e por estar no meio de pessoas que têm muitos traços narcisistas, que a maior quantidade de traços narcisistas estão nos filhos. Eu tenho haters, e aí, quando eu bloqueio, acabou. Elas vão na página, depois vão na outra página, vão no Instagram, vão no canal. Elas não aceitam o que eu bloqueei. Não aceitam esse desprezo. de maneira nenhuma. E aí, depois, usam senha do marido. É uma coisa. Dá trabalho. Dá bastante trabalho. Você olha, dá trabalho, mas não desista. Porque o seu trabalho é muito lindo. Salva muitas vidas. A gente aí que ainda está sem saber o que está acontecendo. Que o seu trabalho consiga atingir muitas pessoas. hoje, né? Esse é o meu propósito. Por isso que eu lhe convidei. Para poder contar um pouco aqui. Imagina, eu que agradeço. De todo coração você ter arranjado um tempo. Eu sei que você é super busy. Então, e eu sei o quão é importante. Espero a gente poder fazer mais lives daqui para frente. se você te expuser de tempo. E vamos colocar esse tema. E parabéns pelo seu programa no pop. No super pop. Obrigada. Porque não é fácil você ter se exposto. Mas eu sabia que era uma... Eu ouvi você falando. Foi difícil. Mas foi a oportunidade que eu tive. Falei, não vou perder essa oportunidade de poder falar. E usar a minha história para falar de mães narcisistas. Porque eu sei que muitas vão assistir e vão falar Ah, parece minha mãe. Com o intuito mesmo de informar, gente. De despertar as pessoas. Então, por isso que ela foi no programa da Luciana Gimenez. Gimenez? Gimenez. Gimenez. Não sei conseguir falar as palavras aqui. No programa super pop. Ainda está... Está na internet, né? Para quem tiver interesse. Está no canal dela também. O programa... A entrevista que ela teve com a Juliana Gimenez. Então, parabéns por essa coragem. Que Deus te abençoe. Te capacite cada vez mais. Que você não cale e não se deixe abater. Não cale nunca. Para que mais vidas sejam atingidas e sejam transformadas com o seu trabalho. Porque o seu trabalho é transformador. E todas nós precisamos também muito de você. Tá? continue. Obrigada. Eu também preciso de vocês. Eu aprendo muito com vocês. A gente está aqui para te dar apoio, te dar suporte e uma ajuda a outra aqui. É isso aqui. Como a gente fala aqui é teamwork. Trabalhar em grupo, em time aqui. Tá bom? Muito obrigada. Porque somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos. Óculos e irmãos. Óculos e irmãos. Estamos no mesmo... Não sei se... As pessoas falam estamos no mesmo barco. Falei não. Estamos no mesmo mar. Cada um num barco diferente. É. Por aí. Então é isso. Meninas, muito obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Por toda a live. Tá? E a gente vai ficando por aqui. E não deixem de entrar lá no link da bio dela. Que tiver interesse no curso. Consumam os vídeos gratuitamente. Tem muita coisa boa. Muito material. Todos os vídeos. Todo na descrição. Tem o grupo por de lotos. Tem o site. Tem a aula grátis. Empodere-se. Tá tudo na descrição dos vídeos ou no link da minha bio. Isso. E confiro também um programa super pop. Que ela foi entrevistada falando um pouco da história dela. E aqui, ó. Nosso parabéns. Palmas pra você. Obrigada. A sua disponibilidade. Nós que sobrevivemos. Sobrevivemos. E estamos de pé. E estamos de pé. Por isso que eu digo. A gente sofre, dói. Mas a gente tá aqui disposta a continuar e fazer o melhor. Já que a gente não teve o melhor. E agora a gente tem a oportunidade de fazer o melhor, né? Então, querida. Um beijo. Muito obrigada por tudo. Gente, quem... Obrigada. Ai, aqui é dia. Você tá vendo, né? Boa noite pra vocês. E quem você souber, gente, essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no Insta. A Virginia vai disponibilizar no canal do YouTube dela. Então, quem tiver interesse em compartilhar com outras pessoas, lembrou de alguém, quer divulgar, vai estar lá no YouTube. E aqui no Insta por 24 horas. Tá bom? Isso. Isso aí. Compartilhe, né? Cada vez que alguém compartilha, pode salvar algum amigo ou amiga lá do Facebook que nem imaginava que existia uma narcisista, é uma vítima. Exatamente. Então, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua atenção e um beijo. Obrigada, Lila. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Muito obrigada pela presença aqui. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.